Rua Riachuelo com São Pedro e foi exatamente aqui no encontro destas duas ruas que o usuário de drogas conhecido como Mateusinho da Matinha foi assassinado. Ele estava exatamente aqui neste molhado, esta parte molhada era onde estava o corpo de Mateuzinho da Matinha, como era mais conhecido o Mateus Araújo Holanda Ribeiro Gonçalves, de apenas 26 anos usuários de drogas, bastante conhecido pela polícia e também por moradores aqui deste trecho, porque todos os dias ele gostava de ocupar este setor aqui e ele estava sentado aqui. E quando dois homens chegaram em uma moto, eles pararam aqui e daqui um desceu e foi até onde o Mateus estava e já foi conversando com ele e atirando contra o mesmo que caiu já sem vida. Mas para a delegacia de homicídios, quem é Mateuzinho? Ele já tem passagens? É um homem conhecido da polícia, delegado Barreta? Infelizmente a vítima, o perfil dela é uma pessoa que já tinha várias passagens pela polícia, além de já ter processo na justiça por roubos e furtos, ele também vivia praticando os assaltos ali na região do centro de Teresina e arrombamentos em alguns comércios ali e armazém. E ontem, infelizmente, por volta da meia-noite, um indivíduo numa moto CB300 parou e perguntou para ele se ele era o Mateuzinho da Matinha, ele respondeu que sim, o indivíduo sacou a arma e efetou o quarto disparo contra ele, onde ele foi alvejado por dois e morreu no local. O que é inusitado é que o indivíduo, após efetuar o disparo, desceu e recolheu alguns estojos. Então, ele deixa a assinatura no local e os policiais fizeram todo o levantamento e vamos identificar quem é esse matador. Então, está aí o delegado Francisco Costa Barretta, com dois T's, falando da morte de Mateuzinho da Matinha. MM, como era mais conhecido, este homem encontrado morto no centro da capital do estado do Piauí. Na lente, a morte de Mateuzinho. Então, na tela da TV Antena. Tchau, tchau.